Ah meu deus do céu Muito obrigado por você estar aqui comigo Eu sou o Joscone, eu estou de volta hoje com o Green Hell E a gente tem que explorar muito esse mapa ainda, galera Falta bastante coisa aí para explorar Tem essa região que eu quero ir hoje Mas tem essa região aqui em cima Mas hoje vamos fazer essa região para começar O jogo atualizou, então tem uma passagem que agora vai para o outro lado do mapa Mas eu não vou querer fazer isso Porque senão vai só aumentar as conquistas que eu vou ter que fazer Então vamos ficar por aqui mesmo, nessa região E outra coisa que dá para fazer A lenda do demônio branco foi conquistada no vídeo passado E eu tenho a lenda do espírito vivante para terminar Então eu vou ter que terminar essas lendas antes de ir para a área nova E a lenda do artífice também aqui dá para terminar Só que tem uma que está quase acabando Deixa eu ver Aí ó A lenda da água maldita Falta uma Uma escritura só para eu encontrar Então eu vou realmente Para essa região aqui Porque eu não vi nada aqui Eu acho que tem caverna aqui embaixo também Acho que tem uma vila aqui no meio Vou me preparar aqui Comer Rangar É Levar água E aproveitando aí Se você for novo Já se inscreve Deixa o joinha Comenta o que você está achando Estou com carne aqui? Sim Vou levar mais uma então Está queimada essas carnes? Pô, queimou Então eu não vou levar não Vou botar uma carne aqui dentro Como é que está os meus status? Falta carboidrato Hidratação Vou tomar mais água aqui Sopa de carne Acho que dá para pegar água aqui no chão Isso aí Esse aqui está com água limpa Sempre deixo um Um coquinho aí com água limpa Vou botar mais carne aqui Para essa carne não estragar E agora Comer bananinha então Faltou carboidrato Fechou Tudo completo Acho que esse arco Meu Está com 37% Tem que ficar ligado Porque esse arco vai Quebrar Vou botar lenha na fogueira Bem lembrado Aí Vou andando o sentido Leste E Não W WN O que eu tenho? Sangue suga pelo corpo Aí Bora lá Vou ter uma cobra Bem na minha frente Aqui Nem vou matar ela Se bem que eu deveria matar Eu quero ver por onde eu vou passar Eu tenho que passar por aqui Então meu acabamento Está mais ou menos aqui Acho que eu tenho que ir bem Para W mesmo Aquela cobra está longe Será que tem cogumelo azul? Não Queria dar uma corridinha Acelerar o passo Mas eu tenho medo Que o tigre me pegue A onça Sussuarana Olha aí É alguém nervoso Vou levar essas plantinhas Que dão Hidratação Carboidrato Acho que essa caverna aqui Eu consigo passar Não sei por que que fica Voltando Eu Estou nessas paradas Aqui É por onde o índio caminha Mesmo assim Volto Matar essa desgraça Acho que aqui eu já vim No jogo passado Deve ter uma passagem Aqui por trás Aqui também eu vim Para cá Aí ó Mais um Não vou bobear Com esses escorpiões Não Acho que aqui é a área Que eu quero explorar Devo estar nessa caverna aqui Já que ela não apareceu Eu vou contornar Aqui por cima Depois eu desço Faço um círculo Deve ter caverna Por que É aqui ó Essa caverna eu já fui Ela não apareceu No mapa Ó Tem uma lenda aqui Mas eu não vim A essa caverna Não é D'água maldita É do espírito vivante Foi essa aqui ó Que apareceu Vou continuar Mas essa caverna Não apareceu no mapa não A lenda apareceu Mas a caverna não apareceu Cagaço Acho que lá tem a vila Lá no meio Que eu falei Tem um índiozinho aqui ó Tem uma vila aqui ó Eu vou nessa caverna Depois eu vou na Agora apareceu a caverna Então eu tô aqui no final Deixa eu pegar minha lança Onde é que tem? Escorpião Opa desgasta Cadê? Que agonia esse barulho Tô ficando cego Não tô enxergando nada Essa aí é da água Fogo deve brilhar Cadê? 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 Novo local no mapa Fechou Deve ter aparecido então né Cadê o meu mapa? Aqui ó Interrogaçãozinha Essa é da água maldita Eu tenho que pegar na verdade Um artefato aqui Num barco E depois eu tenho que ir aqui Mas eu vou fazer outro dia isso Primeiro explorar legal aqui Pra lá é a área nova Eu não vou Vamos acabar com essa vila aqui Vamos ganhar uma confiança Ah pegou em mim Ainda bem que eu tô com a armadura Olha ele não Para de me seguir Errei Calma cara Calma Tô sem Tô sem stamina Morreu Acho que eles conseguiram me ferir Vamos dar uma olhada Aí eu falei pra tu Acho que essa de tabaco Vai Eu tenho uma sobrando Só quero pegar minhas flechas Se bem que o Tiozinho do arco aí Eu podia pegar o arco dele O que que é isso aqui? Galho Eu tô com Meu arco tá bem ruim Esse é o guerreiro? Não Caçador não Lanceiro É esse aí Não Não É o caçador Ah não tem arco Vamos detonar isso aqui então Recuperando Mais um Só cinco pontinhos Acho que até essa Consegui pegar carvão aqui Deixa eu Vou tentar ir nesse Nessa vila grande Que tem ali no meio Aí Tem mais um totem aqui Cadê? Lá em cima tem uma vila Novo local do mapa É Um vilão gigante E o cara me viu Não posso bobear mais Ai cara Ele Sai Nossa senhora Eu vou matar Morre 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 logo Acabou minhas flechas Eles me deram dano Também Tô Audacioso Deixa eu botar uma bandagem simples Aqui vai segurar Aí Esse aqui tem um arco 69 Fechou Esse aqui tá com bem menos Deu né Eu não vou ter mais um por aqui Mas eu não quero mais pegar nada Quero detonar essa vila aí Que ela parece ser bem grande Beiraça prisioneira É Te prenderam né É isso aí Ego Facão Acho que eu consigo fazer mais um machado daquele Até vou precisar Não me lembro direito Acho que é galho Osso Corda Beleza Deixar já na bag Ó tem um acendedor aqui Acendedor Tribal Mais uma lenda Mais uma lenda Quarenta de confiança Quarenta de confiança Danado quase Beleza Beleza Eu posso Eu posso voltar E explorar um pouco mais pra baixo Agora Talvez ir pro sul Não me lembro Não me lembro o que tem pro sul Acho que eu nem fui Cadê meu relógio Pra cá é o sul Será que tem um cogumelinho? Que que é isso? Tem Tem alguma criança Lá Vou ter que levar essa criança pra vila Vou pegar esse cogumelo Como é que tá fazendo barulho? Só pra dar um gás Até posso comer um pouco Já Tem que pegar esse segurinho É isso aí Não acredito que A raia me picou Ai ai Eu dei picado de raia O que que eu vou usar aqui? Tabaco Acho que eu vou tomar o meu antibiótico Pra não perder Hidratação Sim, ainda tô com Tô com mais que algum parasita Sai Tomar antibiótico mesmo Não tô afim de sofrer Deixa eu pegar esse gruio de novo Fechou Vou tentar levar ele pra aldeia Quero ver eu achar o caminho Lá Aqui foi de onde eu vim, ah, meu deus do céu, cacete velho, hoje o dia, hoje o dia tá assim hein, Ah velho, falei pra ti que eu não gosto de correr muito, eu vou coletar ela porque consegui pegar a presa dela pelo menos, ainda bem que ela não me deu dano, até que eu não fiquei pesado, deixa eu pegar o moleque de novo, agora eu fiquei pesado, vou ter que largar alguma coisa, vem vem, fica calmo, fica calmo, bom que essa chuva já tá lavando a minha sujeira, tem que me ligar que eu não posso abrir a mochila com o guri no colo, mais uma criança por aí, vou passar pelo outro lado e vou me ir agora com você, até que vai vir agora bicho, eu vou com желar para você, por então eu sembar todo desativo, provavelmente você no sentido do leste quase chegando ali ó cheio ai ai tava tenso, tenso tá louco 30 de confiança tá fechou então no meu acampamento, tomara que a minha fogueira não tenha apagado como é que tá minha confiança 620 falta um pouquinho acho que foi aquele secador ai a estante de arma olha a galera dormindo dá uma repor as energias ai pegou algum peixe na minha armadilha pegou o momento tá bonito não vou aumentar ele porque quando acabar as lendas ai vou ter que ir pro outro lado provavelmente vou fazer uma base do outro lado também e eu lembrei agora que eu acordei que eu tenho que fazer flecha vou fazer quantas derem derem aqui acho que só vai dar duas mesmo né que pena fica anotado ai preciso fazer flecha bom galera vou terminar por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje bastante conquista, bastante aventura tenso, nervosismo mas ai tudo certo vou tentar finalizar essa parte do mapa pra conseguir ir logo pro outro então tem que terminar logo essas lendas e conseguir essa confiança toda pra ir pra outra parte do mapa mas é isso ai se você for novo no canal se inscreve ai já deixa o like comenta o que você tá achando obrigado muito por você ter me acompanhado aqui até agora eu sou o Jasconi esse foi Green Hell e até o próximo vídeo valeu